Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser o vídeo de unboxing da caixinha, mensal do site Look Fantastic. Eu o mês passado disse-vos que não ia fazer mais destes vídeos e praticamente, não é praticamente toda a gente obviamente, mas um monte de gente, um monte de gente, comentou a dizer para eu continuar a fazer e que adorava estes vídeos. Literalmente acho que houve uma ou duas pessoas que disseram para eu não fazer. E portanto, a maioria ganhou. Vocês querem que eu continue a fazer estes vídeos, vocês gostam mesmo muito, mesmo as pessoas que pelos vistos não compram a caixa gostam mesmo de ver os vídeos e saber o que é que vem lá dentro. O que eu percebo, que eu também sou loucada com os que também gostaria de saber. E portanto, hoje vamos abrir a caixa do mês de junho, que obviamente eu vou abrir para vocês, mas obviamente eu já tentei experimentar alguns dos produtos, alguns ainda não experimentei, sou sincera, mas já experimentei alguns e vou-vos dar um bocadinho a minha review da caixa. Portanto, vamos começar. Ora, como já vos mostrei a caixa é assim, gosto imenso desta caixa, assim meio galáctica, adoro, e os rosas, etc. It is Wanderlust. Portanto, o meu primeiro pensamento foi, traz coisas boas para a viagem. E depois, pronto, traz a frase deste mês que eu ainda não tinha visto. She believed she could, so she did. É verdade. A revistinha que traz em todos os meses, mais a Miniel, que já está na sala. E depois temos o papel vegetal, como sempre, e deste mês é assim, tipo violeta, azul, bebê. Este mês temos 6 produtos, mas a minha vez é uma quantidade boa. Temos, vou pegar alguns produtos assim, meio... à toa, random. O primeiro produto que temos aqui na caixinha é da Kerastase, que é uma marca que eu adoro. E acho que muita gente gosta, é uma marca muito conceituada em produtos de cabelos. Este é o Elixir Ultime, Ultime, Olio Complex Shampoo Cleansing Oil. Este é um dos produtos que eu ainda não experimentei. Traz 80ml, que é bastante grande. Claro que isto não é um tamanho full size, obviamente. Mas o 80ml é um tamanho bastante bom para experimentar shampoo. E Kerastase é uma marca bastante cara. Portanto, eu sinto que isto é um produto que até... Mesmo em 80ml é um produto que até me sairia um bocadinho caro, vá. Este é um dos produtos que lá está ainda não experimentei. Basicamente é um cleansing oil shampoo para todos os tipos de cabelo. Supostamente é para deixar o cabelo limpo, mas é em óleo. Estou um bocado suspeita. Eu sou um bocado suspeita, fico logo suspeita com produtos assim em óleo para o cabelo. Porque eu tenho cabelo super oleoso e óleos metem-me um bocado medo no termo de cabelo. Mas eu vou experimentar. Cheiro super bem. É aquele cheiro típico Kerastase. E pronto, eu dir-vos aí algo. Vou experimentar. Se já experimentaram, digam-me por favor o que é que acharam deste produto. Ora, o próximo produto é da Monoskin. Já recebemos esta marca anteriormente. O deste mês é um produtinho que é o Monospa Rosewood Reviving Mist. E diz que é uma bruma revitalizante ou boade de rose. O meu francês é péssimo, ok? Isto tem 40ml, portanto é um tamanho bastante generoso para spray fixador. Normalmente eles andam entre os... Não quero mentir, mas eu acho que eles andam entre os 100ml de cada spray fixador. Dependendo, obviamente, da marca. Estou a falar de um Mac Fix Plus que acho que é 100ml e o Infalable também penso que sim. Acho que sim. Se não é de 100ml é perto. Pronto, este é grande 1ml, portanto é bom. É um tamanho bom. Diz basicamente para experimentar, portanto, sprayzar a cara. Eu uso sempre esta expressão. Eu sei que isto não é uma palavra certa, ok? Mas pronto, diz para sprayzar 30cm mais ou menos da cara, para refrescar e fixar na maquilhagem. Diz que é sempre a menos. E basicamente diz só para evitar o contacto com os olhos. Eu este já experimentei. Pronto, eu sinto que é um spray bastante regular. Eu dispensava o cheiro a rosas ou a flores. Não sei se é especificamente rosas, mas diz o boade de rose, portanto eu suspeito que seja rosas. Eu dispensava obviamente o cheiro a flores, porque sprayzar literalmente uma coisa com o cheiro a flores na minha cara é algo que eu não gosto. No entanto, eu sinto que é pelo menos refrescante. Realmente eu não senti ainda grande diferença em termos de fixar a maquilhagem e durar mais tempo. Sinto que a maquilhagem fica com um aspecto bonito e como um bocadinho aquele excesso de pó, mas em termos de durar mais ou não, ainda não senti bem diferença. Pronto, não é um produto mau. Lá está, o cheiro a rosas eu dispensava, mas pronto, de qualquer das formas é um bom produto e bastante grande. Tendo em conta que é quase metade de um full size. E ainda temos algo que, pronto, vocês sabem que eu não sou muito de glosses, especialmente glosses tão nudes como este. O próximo produto é o gloss que eu tenho na minha boca, que é da Ailey Baldwin For Model Co. Portanto, é um mini gloss nude com a Ailey Baldwin, que é uma modelo filha de um ator cacho linda, por acaso. O que eu fiz em colaboração com a marca Model Co é este gloss no tom beige e é o que eu tenho nos lábios. E está a me incomodar bastante porque eu não gosto de me ver com isto. Acho que não fica nada bem, mas pronto, se calhar são coisas da minha cabeça. O gloss, eu não achei nada de especial, honestamente. É pigmentado, mas não é um pigmentado opaco, portanto, se nós aplicarmos uma segunda camada por cima, ele vai arrastar o que está por baixo e se chateia um bocado. É um gloss um bocado pegajoso e é uma cor que para mim não resulta. Esta cor comigo não dá. Pronto, lá está. Há quem gosta de gloss assim mega nudes, mega nudes e gosta destes tons, ele realmente deixa um brilho bonito e ele cheira muito bem. E se eu lhe dizer, isto também cheira mais gelado de morango. Mesmo, é awesome. Ou milca, aquele chocolate milca que tem moranguinho lá dentro e augurte de morango. Será e augurte de morango ou gelado de morango? Mas é qualquer coisa de morango. Cheira muito, muito bem. Mas pronto, lá está. Esta cor está-me incomodada. Eu estou com ela no vídeo e não porque eu gosto de ver. Eu estou com ela no vídeo para vos mostrar como é que ela fica. Pronto, ele é confortável. Ela é um bocado pegajoso, lá está, mas não é desconfortável e deixa os lábios assim adreitadinhos. Mas pronto, esta cor para mim era dispensável. No entanto, é um gloss bom. É pequenino, mas um gloss para se acabar é preciso que se use a toda hora. Portanto, é um tamanho até bom. Depois temos outro produto da Balance Me Natural Skin Care. Já recebi coisas desta marca anteriormente também nestas caixas. Recebi. Foi um cleanser que ainda estou a usar até. Que é um cleanser cor-de-rosa. Também natural. Este é o Balancing Face Moisturizer. E este é um hidratante equilibrante para balancear a pele. Este é 99% natural. Tal como o outro. O outro até acho que é 99.8%. É assim qualquer coisa. E diz que é um lightweight, portanto leve, hidratante, rica em antioxidantes, vitamina E. Para balancear e hidratar a pele. E diz também, na revistinha dizia que tinha vários tipos de óleos diferentes para hidratar a pele. Assessou-me um bocado. Pensei, ok, vou ficar mega oleosa. Porque este hidratante, não é óleo de frio. Aliás, tinha tipo, acho que dois tipos diferentes de óleo. Se não estou em erro. Deixem-me lá confirmar. Exato. Tem Neroli Oil e Bergamot Oil. E portanto eu pensei, ok, eu vou ficar mega oleosa. Mas depois também dizia, para reduzir o brilho e deixar a pele com aspecto natural e balanceado. A verdade é que eu gostei bastante. Gosto bem mais deste hidratante do que, por exemplo, do cleanser que nos mandaram há uns meses atrás. Este é um tamanho de 20ml. E portanto em termos de cleanser não está mal. Os cleansers, aliás. Hidratante não está mal. Porque os hidratantes normalmente andam entre os 30ml e os 50ml. E portanto isto é mais ou menos metade de um tamanho full size. Portanto, é um bom tamanho. É um produto que eu até gostei bastante. Já o utilizei várias vezes. Já o utilizei 3 dias seguidos. 3 dias seguidos. Acho que 3 dias seguidos. E não notei que ficava oleosa nem nada. Realmente hidratou a pele e tem um cheirinho bastante bom. É bom. É bom. Este gostei bastante. De seguida temos também uma bela Pierre. Uma bela... Uma bela Pierre. Ai meu Deus. Eu estou desorientada já. Temos esta... Eu não sei como é que isto se chama. Mas pronto. É da marca Bella Pierre Cosmetics. E o que dizia aqui nesta coisa. Nesta coisa. É que é um shimmer highlight. E dizia mesmo que é um shimmer... A primeira vez que eu vi isto eu pensei... Ok. Para ser tão pequenino e para ser em pó solto. Isto é tipo um pigmento para os olhos ou qualquer coisa. Mas diz aqui mesmo que é um... Highlight para os cheekbones. Portanto é um iluminador para a pele. Portanto para as supermações do rosto. Para a inner corner dos olhos. E pronto. Anyways. Diz-me que deixa a pele radiante e um aspecto natural. Eu desde desde já dizer que isto é muito intenso. Na minha opinião ok. É muito intenso para ser um iluminador para a cara. Não dá. Primeiro é extremamente metalizado. Tipo metalizado. Não é iluminador. Não deixa um shine. Não deixa um glow. Deixa mesmo um aspecto metalizado. E é intenso. E depois é mesmo aquela cor tipo branco-prata. Que dificilmente dá-lhe algum tipo de pele. Acho eu. Mesmo a pele mais clara. Um branco-prata. É um branco-frio. E não fica bonito. Portanto eu acho que ele é muito bom. E é super refletivo. Eu vou pôr um bocadinho na mão para vocês verem. Depois o facto também de ser em pó solto. Também não ajuda nada. Porque ele fica logo super intenso. O que eu acho que isto é muito bom. É mesmo para a primeira coisa que eu pensei que ele era. Que é isto com sombra. Ou como pigmento para os olhos. É incrível. Super pigmentado. E é lindíssimo. E se quiserem ainda mais forte. Podem ser de uma mulher com o Fix Plus. Mas estão a ver. Assim sem nada. Ele é assim. Alguma vez eu ia pôr isto na minha cara. Acho que nunca ninguém. Nem eu. Nem ninguém. Iria pôr isto na cara. Porque isto é. É muito branco. É muito metalizado. E é muito prateado. E portanto eu acho que ele é bom. É mesmo como sombra. Que era o que eu achava que isto era. Portanto acho que como sombra é incrível. Já experimentei na cara. Ok. E não é mesmo daqueles produtos. Que ainda não está muito intenso. Mas na cara não fica. Ele fica. Ele fica muito intenso na cara. Portanto. Isto é um produto que eu gosto. Bastante. Acho a cor bonita. É o tom Exit. Mas. Não dá. Na minha opinião. Não dá para a cara. Isto é bom. É como sombra. Para os olhos. Por fim. Temos um produto que eu fiquei também super contente por receber. Que é da marca First Aid Beauty. Que já está. Já anda a rodar a internet há muitos anos. E eu lembro desta marca. Desde o início do Youtube. Toda a gente adorava. E eu curiosamente. Ando sempre a experimentar. Ou tento sempre a experimentar. Um monte de coisas diferentes. De marcas diferentes. Etc. E nunca experimentei nada da First Aid Beauty. Anyways. Estes são os First Aid Beauty Facial Radiance Pads. Eu acho que este é um full size. E são basicamente. Este é outro produto que eu ainda não experimentei. Eu ainda não experimentei só o shampoo e estes coisinhos. Mas porque eu vou viajar muito em breve este mês. E tenho a senhora de levá-los comigo. Para experimentar. Até porque isto é uma caixa Wunderless para viajar. E portanto. Awesome. Estes são basicamente uns pads. Portanto. Deve ser tipo uns cotton pads. Deve ser tipo umas bolas. Não é bolas pá. Uns discos. Exato. Devem ser tipo uns discos de algodão. Embebidos com o produto. Ele diz que esfolia. Tonifica e ilumina a pele. Portanto. Isto deve ser ótimo para on the go. Passar na cara e limpar on the go. Diz mesmo. Wipe pad across the face. Neck and decollete. Twice daily after cleansing. Portanto. Isto é só depois de cleansing. Diz também que é alcohol free. Porque é bom. É sem álcool. Portanto. Não vai secar a pele. E o que é que ele diz mais? Que eu já não me lembro. Ele também diz que. Não diz nada. Não é de especial. Tem ácido glicólico. E láctico. Que ajuda a revitalizar. E refrescar a pele. E principalmente nos aviões. Isto é ótimo. Mesmo a pele mais oleosa como eu. Precisa sempre assim. Destas coisas. E portanto. Este é outro produto que eu ainda não experimentei. Mas tenho que experimentar muito em breve. Mas lá está. É uma marca que. Já se ouve falar há muito, muito tempo. Aqui na internet. É geral que a marca tem coisas bastante boas. E portanto eu estou à espera de coisas boas disto. E é produto full size. O que é ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. E pronto. É este vídeo. Espero que tenham gostado. Tentei experimentar. Eu sei que com os produtos de skincare. Quando vêm nas caixinhas. Eu raramente experimento os produtos. Eu este mês tentei mesmo experimentar alguns. Antes de fazer este vídeo. Mas também não queria que o vídeo fosse para o ar muito tarde. E portanto não conseguiais mesmo experimentar tudo, tudo, tudo. Mas espero que tenha dado alguma mini review interessante. E espero que vos tenha ajudado. E se receberam a caixinha este mês. Digam-me em baixo nos comentários qual é que foi o vosso produto favorito. E espero que tenham gostado. Estou ansiosa por tirar este gloss. Porque não estou nada a gostar de me ver com ele. E espero que tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam de se inscrever para ir ao canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.